Música Mais uma vez estamos juntos para um momento de paz, de alegria, mas acima de tudo um tempo para termos um encontro bendito com a palavra do Senhor. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande na compreensão que você pode ter ao ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quando você imagina se é que ela apenas contém a palavra, é uma coisa, mas quando você entende que ela é a palavra de Deus, tudo muda, porque quando eu a leio, eu estou ouvindo Deus falar comigo. E Deus é um Deus fiel. Na Bíblia nós encontramos promessas, encontramos advertências, encontramos assim algo que é tão glorioso, é a oportunidade de conhecer o próprio coração de Deus. E quando nós escolhemos pautar aqui na terra a nossa caminhada, segundo os princípios da palavra do Senhor, não apenas o nosso coração experimenta uma paz, uma paz tão doce, tão diferente como uma resposta que não apenas pode chegar aos nossos ouvidos, mas que pode chegar ao nosso coração, transformando a maneira de vermos, não apenas a nós mesmos, não apenas o nosso próximo e o mundo, mas acima de tudo o modo de vermos Deus. Muitas vezes as pessoas querem procurar Deus, alguns fazem longas caminhadas, fazem peregrinações as mais longínquas possíveis para poder encontrar Deus. Mas aonde vamos encontrar Deus? Onde vamos encontrá-lo? A Bíblia também é como se fosse esse mapa, um mapa, mas também que fosse um GPS, mas um GPS que você não precisa atualizá-lo assim cada dia, cada semana, porque se você não atualiza o GPS, ele fica ultrapassado e te pode levar para o abismo, não é assim? Mas a palavra de Deus nunca precisou de qualquer retoque. Na Bíblia você nunca vai precisar mudar qualquer coisa, porque o que está aqui é para durar para sempre. Para que você entenda isso, eu estou aqui com ela aberta. No Salmo 145, os versos 18 e 19, eu quero ler para você. Quero plantar essa semente no seu coração, para que realmente essa semente floresça, para que a partir de hoje, seus olhos sejam abertos, para que você possa saber o plano tão maravilhoso que o Pai Celestial tem para você. Diz assim a Escritura, Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Eu vou ler de novo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Quando eu leio esse texto, você vai entender agora. Você não precisa ter um GPS para procurar Deus, porque o texto diz, Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não pense em você que você vai encontrar Deus numa catedral, num templo, no alto do monte. Não! Ele está perto de você. Mais perto. Mais perto mesmo até do que o ar que você respira nesta hora. Não importa onde você esteja. Talvez num leito de hospital, dentro do recesso da sua casa, atrás das grades de um presídio. Não sei. Isso é irrelevante. Porque o real é que onde você estiver, Deus está mais perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invocar a Deus é muito mais do que você gritar, Oh Deus! Onde tu estás? Muito mais do que isso. Ele já está perto. Invocar significa você reconhecer que Ele está perto de você. Invocar significa você se entregar a Ele. Invocar significa esta rendição tão absoluta a Ele. Invocar é você transformar a sua vida aqui na terra num clamor constante a Ele. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. E diz assim, de todos os que o invocam em verdade. Porque há muitas pessoas invocando a Deus de mentira. Invocando a Deus de maneira errada. Entre Deus e o homem só existe um mediador. É Jesus Cristo. Está escrito em 2 Timóteo 2,5. Há um só Deus. E um só mediador. Entre Deus e o homem. Cristo Jesus. Só Jesus é esse mediador. Só através dele. Só através de Jesus. É que você pode ter este encontro tão maravilhoso com Deus. Jesus Cristo veio exatamente para mediar eu e a Deus. Você, a Deus. Qualquer ser humano, através de Jesus, ele chega a Deus. Há um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E diz a palavra de todos os que o invocam em verdade. De todos os que invocam a Jesus. Jesus te leva ao Pai. E por isso, ele termina dizendo. Ele acode a vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Eu sei que dentro do seu coração existem sonhos, projetos. Você tem a sua vontade. Por isso, ele diz assim, ele acode, ele atende, ele responde, ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Esta é a promessa. Esta é a promessa tão gloriosa das Escrituras. Todas as promessas do Senhor têm o sim e têm o amém. Tudo na terra pode passar, mas Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus cumpre cada uma das suas promessas. Não existe uma única promessa dele que vai cair por terra. Por isso, hoje, agora, é esse momento. Esta é a hora tão maravilhosa de você voltar-se para Ele. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam, em verdade, Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Deus deseja que esta realidade, esta promessa, se transforme no seu patrimônio maior aqui na terra. Seu relacionamento com Ele, sua comunhão com Ele, alegria de você poder servir o Senhor de uma maneira tão intensa. Por isso, queremos continuar sendo uma bênção na sua vida. No final do nosso encontro hoje, quero deixar exatamente o nosso telefone ao seu dispor. 3-4-2-9-9-5-50. Qualquer dia, qualquer horário, porque às 24 horas, você pode ligar. 3-4-2-9-9-5-50. Queremos ouvir você, queremos orar com você, para que esta promessa que você acabou de ouvir, se transforme em realidade, como uma esperança viva no seu coração. Que Ele abundantemente te abençoe e amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no bom e tão precioso nome, o nome de Jesus. Amém.